Sacanagem com o Flamengo, é... Dela Cruz fora do Flamengo Temos aí também informações sobre a decisão do S2JD Que acabou de sair Temos também informações sobre o Manto 3 O qual vocês estão vendo aí, né? Ficou muito bonito e já temos data de estreia, né? No Manto 3 do Flamengo Temos informações nos bastidores E qual o Tom Sancaninha no Flamengo Vocês vão entender porquê Estão tentando tumultuar O Felipe Luiz está incomodando bastante gente, tá certo? Se é novo por aqui, por favor, não esquece de deixar aquele like Se inscrever no canal, vai ajudar demais o meu trabalho É... Novo Manto do Flamengo Ficou muito bonito o Manto 3 Vamos ter estreia agora É... Inclusive, esse manto só foi revelado Porque, infelizmente, teve um extravio, né? Tiveram roubo aí dessa camisa Acabou vazando O próprio paparazobro negro, entre outros Também trouxeram em primeira mão a foto do Manto 3 Mas, compensação, ficou muito bonita A mão já está na loja disponível Você pode olhar no Espaço Rubro Negro Na própria loja do Flamengo oficial, tá certo? Até no Mercado Livre já tem esse Manto 3 aí à disposição Ficou muito bonito, vale muito a pena Ficou fantástico, né? Esses detalhes aí em prata Ficou extraordinário na camisa do Flamengo, tá bom? Se tiver condições, se tiver como Não se esqueça de comprar o Manto 3 do Flamengo Qual vai ajudar a ajuda no clube, né? E vai ficando mais bonito aí com esse Manto aí elegante Certo? Mas, sem perca de tempo, vamos para as informações Acabou de sair agora a decisão do STJD Lembrando que teve aquela toda confusão Antes mesmo de começar a primeira partida Diante do Corinthians A CBF tinha alterada a data do segundo jogo da volta Entre envolvendo o Corinthians e o Flamengo E o Vasco e o Atlético Mineiro O Flamengo e o próprio Atlético Mineiro Entrou na justiça Pediu a CBF, né? Fizeram uma carta, tudo mais Solicitando a CBF a alteração da data Ao qual os times seriam prejudicados Em relação à data FIFA Em relação às eliminatórias O Flamengo perdeu 7 jogadores Varela, Matias Varela, Dela Cruz e Rascaeta Da seleção do Uruguai Eric Puga, da seleção do Chile Gonzalo Plata, da seleção do Equador E Fabrício Bruno e Gesso, da seleção brasileira 2, 4, quase 8 jogadores aí Levando em conta aí o que ficou de fora Mas quase 8 jogadores aí do Flamengo Uma seleção da data FIFA, tá bom? Dela Cruz, Arrascaeta e Varela Na seleção do Uruguai Aí temos Gonzalo Plata, da seleção do Equador Temos Gerson e Fabrício Bruno Da seleção do Brasil, tá certo? 7 jogadores aí do Flamengo Bem dizer, quase o time todo Desfalcando o Flamengo Um jogo importantíssimo Que seria o jogo da volta Dentro do Corinthians E o Atlético Mineiro Entre outros lá Que eu não lembro agora Que também foi convocado Um foi pela Santa Cota Oriana Outro acho que foi Para a seleção do Paraguai Tá bom? E qual ia ser prejudicado Dentro do jogo da volta Ou seja, o Corinthians e Vaz Queriam usufruir Jogar com o time Bem dizer, desfalcado O time todo remendado Aí diante da Copa do Brasil A CBF, na minha opinião Acertou, acertou bastante E fazer a alteração da data Vai ser no dia 20 Lembrando que até o dia 15 Dia 16 Eles estão retornando Para seus times O Flamengo inclusive Já pediu A questão do Solicitou A questão do Vou freitar Tudo mais Para poder O jogador se recuperar O mais rápido possível Estar à disposição Do Flamengo Para esse jogo importante Que é o jogo da volta Vamos ver agora O que vai acontecer Augusto Melo Entre o próprio Presidente do Vasco O Pedro Também estão lá Bastante revoltados Com a decisão Tentaram de tudo Para fazer tumulto Para alterar a data Mas não conseguiram O Flamengo Manteve aí E vida que segue Tá bom? O jogo da volta Dia 20 Mantido no final de semana O Corinthians e Flamengo Direto da Arena do Corinthians Em relação até Essa questão Em relação Envolvendo o Corinthians Temos aí a decisão O qual o Flamengo Não concordou Com a questão Do Hugo Souza O Corinthians Queria pagar o Flamengo Só em 2025 A primeira parcela A segunda parcela Seria mais ou menos Com seis meses depois Um intervalo muito grande De seis meses Para pagar a segunda parcela E depois O restante no outro ano Ou seja Queria fazer tudo Para dar mais um colote No Flamengo Assim como fez com o Mateuzinhos O Flamengo não aceitou Só aceita vendê-lo à vista Ou com a compensação Bancária Que seja seguro Ou envolvendo a patrocinadora Que é a práxica Tanto do Flamengo Como em relação ao Corinthians Que cuida daquelas partes Lá do quadro De publicidade e tudo mais Se tiver alguma garantia financeira Alguma comprovação Que dê segurança Para o Flamengo O Flamengo vende Se não Só à vista Tá bom E se manter essa decisão Próximo ano 2025 Em dezembro agora 2024 para 2025 O Hugo Souza Está de volta ao Flamengo Na minha opinião Faz muito bem Vende até de graça Para o Corinthians O jogador está agarrando bastante E foi um dos responsáveis Do Corinthians Não tem tomado uma goleada No Maracanã Se não fosse o Hugo Souza Certeza absoluta Que o Flamengo Teria ganhado 4 5 a 0 Até pesado Os gols perdidos também Mas o Hugo Souza Foi fundamental Nessa vitória magra E diante do Corinthians Tá certo Temos aqui Outra informação importante A CBF A TV Que na minha opinião Isso pegou Ficou revoltado Ficou revoltado Quando sobre essa notícia Não só o Alexandre Como o próprio Luiz Araújo Também ficou revoltado Ao qual Aconteceu isso aí Infelizmente foi mentira Tá bom Tanto por parte do Alexandre Como do Luiz Araújo Falaram que era mentira Isso E na minha opinião Poderia tomar As medidas cabis Entrar na justiça Com danos morais E tudo mais Porque isso Além de tumultuar O ambiente do Flamengo Sacanagem Estão fazendo E tudo Pra atrapalhar O trabalho de Felipe Luiz A gente sabe Que ele tá incomodando Bastante Chegou já arrasando Um futebol Muito ofensivo Muito intenso Totalmente diferente Estilo Jorge Jesus Vamos dizer assim De medida Às proporções Mas se assemelha Muito ao estilo De jogo do Jorge Jesus E isso tem Causado um medo Principalmente A imprensa paulista Tá todo mundo revoltado Lá Outro tom degredido Embaixo do Flamengo Outros estão Depresando Depreciando A vitória do Flamengo Nesses dois últimos jogos Com o Flamengo Foi muito bem Amassou os adversários Tanto o Bahia Quanto o Corinthians No primeiro jogo Como eu falei Aqui era pra ter sido 7x8x0 Tranquilamente Se não fosse o Hugo Souza E estão fazendo de tudo Estão com medo Do Flamengo crescer Com o Felipe Luiz Estão fazendo de tudo Pra poder tumultar o ambiente Infelizmente Essa imprensa paulista Essa mídia Que a gente tem hoje É totalmente Né Parcial Em relação A essa questão Também A gente até viu Algumas análises Falando Se você puder ver Falso 9 Tem um documentário Muito bacana Ele falando sobre A questão Envolvendo o Felipe Luiz O próprio Jorge Jesus A semelhança De jogo Triangulação Toque rápido Apenas dois toques Na bola Jogo progressivo Intenso Aquela Teia de aranha Que o Jorge Jesus Gostava muito de fazer O qual o Felipe Luiz Está implantando também Pra questão da Pós-perda Pressão pós-perda Isso é bem interessante Também Esse assunto Você puder Lá conferir Está no Falso 9 Tem 3x4 Vídeo com análise Tática Mostrando a semelhança Do trabalho do Felipe Luiz Embora tenha sido Só dois jogos Pouco recorte Pra poder ver isso Mas tem muito fundamento Muita profundidade Em relação a esse tipo De assunto É só passar aqui Outra informação Pra vocês Tivemos a notícia Que o De La Cruz Está saindo do Flamengo Isso é tudo mentira Não acredito Se esse técnico Está acontecendo aí Como eu falei Estão fazendo de tudo Pra tumultuar o ambiente No Flamengo E agora tinha surgido A notícia Que o De La Cruz Estava retornando Estaria retornando Ao clube River Plate Isso apenas Saiu uma notícia Num grupo Num site Que é bem famoso Ao qual faz o levantamento Sobre trance-market E tudo mais E acabou surgindo O nome de La Cruz Mas tá bom O De La Cruz Tem um contrato longo No Flamengo Inclusive o Flamengo Pagou a vista Foi um alto valor Valor muito alto Que o Flamengo pagou E o Flamengo Não vai desperdiçar Um jogador Com a categoria Com a técnica Que é o De La Cruz Embora não esteja vivendo Um bom momento Se recuperando Teve lesão O próprio Tito Não sabia Como utilizar o jogador O jogador Com potencial É absurdo Reabentava lá No River Plate E quando veio pro Flamengo O Tito totalmente Não soube usá-lo E acabou desperdiçando Acabou inibindo O seu potencial Isso prejudicou bastante O desempenho do Flamengo Não só do Flamengo Mas dos próprios jogadores De La Cruz A Rascaeta A gente tá vendo A Rascaeta voltando A jogar novamente Aquele futebol Que a gente Tanto cobrava aqui O próprio Gabigol Tá retornando O seu máximo E o Felipe Luiz Tá conseguindo Estar aí o potencial De cada jogador E eu tenho certeza Que o De La Cruz É só questão de tempo Pra ele poder evoluir novamente E ser o De La Cruz Que a gente tá acostumado Lá do River Tá bom Então essa notícia Não procede É totalmente mentirosa E não acredito Nada que tá acontecendo Que tá saindo aí Da imprensa paulista Tá certo Inclusive o Neto Também xingou A barbaridade E meteram o pau Fizeram Tope de notícia A gente sabe Como é que é o Neto Infelizmente Eu não gosto dele Como caráter de pessoa Sempre tenta prejudicar O Flamengo E fala a gente Que a gente tem inveja Do Corinthians O Corinthians deve Vendo a todo mundo Dando calor Tem todo mundo Na situação que tá Brigando pra não cair A gente vai ter inveja De um né Tem que ter um pouco De bom senso Em relação a isso Bom Temos também A notícia Em relação ao Davi Luiz Que é fim da linha Ele não vai renovar O contrato Vai se aposentar Realmente no final do ano Ele relatou Alguns companheiros E tudo mais Que já deu A capacidade física dele Já tá no limite E ao final do ano Ele vai se aposentar Vamos ver se o Felipe Luiz Vai querer como ajudar Ele na questão Da auxiliar técnico Ou ajudar A questão do elenco Lembrando que O próprio Felipe Luiz Solicitou A direção do Flamengo A presidência do Flamengo Pra trazer o Diego Ribas Pra ajudar na questão Da pré-eleição Na questão da Motivação dos jogadores Antes das partidas No qual vai agregar Bastante O Diego Ribas Tem uma grande liderança Fora e dentro de campo E a experiência Que ele tem em relação Ao próprio Flamengo Vai ajudar bastante Ao crescimento dos jogadores A questão da orientação Junto com o Felipe Luiz E se o Davi Luiz Também fizer parte É um grande líder Também Ajudou bastante os jogadores O próprio Rodinei Falou sobre ele Que ele ajudou bastante Ele a melhorar Como lateral E tudo mais E seria um ótimo Um ótimo reforço Um ótimo apoio Pra agregar Na equipe do Flamengo Tá certo? Espero que tenham gostado Do vídeo Se quiser deixar aquele like Se inscrever no canal Vai ajudar demais O meu trabalho Valeu